CN Sports, apoio e Nova Tech, Avenida Rosário Congro, 809. De volta com o RCN Sports, já estou recebendo aqui o técnico do 13 Lagos Esporte Clube, o Pastor Renato. A gente vai falar do nosso time, do nosso, porque é o único time que a nossa cidade tem. E você, do outro lado, tem sim, por obrigação, abraçar esse time, dar apoio para esse time, ir para a arquibancada, gritar o 13 Lagos Esporte Clube, sim. Ô, Juninho, lá da TL, deixa eu falar com você, eu ia colocar a Sexta Copa Osmar Dutra hoje, mas a gente vai falar amanhã da semifinal e da final que acontece domingo, tá bom? Bom, então amanhã a gente vai falar da Sexta Copa Osmar Dutra, que já está na reta final, porque agora eu quero conversar com o Pastor Renato aí sobre o 13 Lagos Esporte Clube. Boa tarde, Pastor. Obrigado, primeiramente, por ter vindo, aceitado o nosso convite aí, para falar do nosso time. Boa tarde, eu que agradeço de poder estar aqui junto com vocês, né, o pessoal que nos está acompanhando para falar um pouco do 13 Lagos Esporte Clube. Muito bem, Pastor Renato, já vamos já direto ao assunto. O 13 Lagos Esporte Clube tem a missão de revelar atletas. E revelou? Estamos trabalhando para isso, né, e encaminhamos já um atleta, né, para o Criciúma, você sabe disso, né, o Tailã. Ele está na cidade, está já retornando também. Estamos também trabalhando mais atletas, né, temos agora dia 7, agora semana que vem temos um atleta aí que jogou profissional. Jogou sub-20, também vai estar 15 dias em avaliação no clube ali pertinho da capital. Que bacana. Agora, preste bem atenção nisso que o professor está falando, o técnico está falando. Nós já revelamos um atleta, tem um outro já atleta em potencial daqui de 13 Lagos, que já vai também fazer esse período de testes. Agora, professor, o 13 Lagos Esporte Clube, ele também é convidado para participar de outros campeonatos. Temos um campeonato, inclusive, que vocês foram convidados a participar agora. É uma avaliação, né, um jogo de avaliação, onde o Carlos Alberto, ali de Miração, é um empresário muito conhecido no futebol brasileiro, uma pessoa de muito respeito. E a gente vai estar ali no dia 12, fazendo esse jogo de avaliação, onde o seu Carlos Alberto, ele já fez os contatos, né, com os amigos dele, dos grandes clubes aí do futebol brasileiro. E a gente vai fazer um jogo de avaliação contra o Tanabi, né, com essa categoria nossa que nós estamos trabalhando. O Sub-20, né, é um Sub-20 mesclado, aonde tem Sub-17 jogando, é onde nós temos ali atletas 2006, 2005 jogando já no Sub-20. E a diretoria tem esse propósito de dar sequência nesse trabalho, né, e hoje eu moro aqui na cidade, juntamente com a minha família, e me coloquei à disposição do 13 Lagos Esporte Clube para estar trabalhando. E a gente deu início nesse trabalho e podemos ver talentos aqui na nossa cidade, mas talentos que precisam ainda ser trabalhados. Porque quando uma equipe pede um atleta, para mim, quando o empresário me liga, ele, eu tenho que passar como que é a situação desse atleta, o fundamento desse atleta. E o 13 Lagos está no Instituto de Revelar Atletas e eu vejo uma grande possibilidade, né, de revelar atletas aqui na cidade. Como a outrora já teve, né, tem aqui atletas aqui que estão jogando aí em grande nível aí no futebol, podemos dizer assim, futebol mundial. Pois é, pois é, então nós temos aí um berço com vários atletas, pedras preciosas que precisam ser lapidadas na mão do professor aqui, o pastor Renato, que tem feito um trabalho excepcional junto com essa gurizada. Você imagina treinar uma gurizada. Rapaz, se aqui os cinegrafistas e o diretor já é difícil, que tudo homem marmanjo de barba já é difícil, você imagina a gurizada. Qual que é a situação agora, quem se encontra aí, a sua vida profissional, já que o senhor se dedicou a trabalhar com o 13 Lagos Esporte Clube e a realidade do nosso time? O Israel, a gente tem um trabalho prestado, né, a outrora no estado de São Paulo, tem grandes clubes ali. Eu tive o prazer de ser três anos consecutivo em categoria de base, melhor time de todo paulista, considerado. E a gente tem um conhecimento, não só em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, e a gente tem vários atletas aí que a gente trabalhou nesses clubes, né, atletas que estão hoje em grandes clubes do futebol brasileiro. E eu tenho proposta, né, já hoje mesmo recebi proposta, porque nós estamos aí na beira de um campeonato paulista, e eu tive proposta de clubes aí do estado de São Paulo, pra mim, tá retornando a base, né, mas eu acabei de dizer pra você aqui agora, a vocês, que eu estou morando aqui, a minha filha, ela trabalha aqui na cidade, é fisioterapeuta, trabalha no hospital aí, e eu quero ficar aqui em Três Lagoas, só que eu tive uma reunião com a diretoria, e a diretoria está trabalhando, né, em cima disso daí, pra gente dar sequência no trabalho. E eu quero ficar aqui, porque eu vejo aqui, volto a dizer, eu vejo aí muito talento isso aqui. Grandes potenciais. Grandes potenciais, mas precisa, Isael, ser trabalhado. Então a gente está aí conversando, e a diretoria trabalhando, tá, a diretoria está trabalhando, você sabe disso, a diretoria tem corrido atrás, e eu estou aguardando, né, continua o trabalho, né, e a gente está conversando, que nem hoje mesmo. Às 3h45 nós temos um trabalho ali no campo do Paranapungá, né, o cronograma continua, a gente está dando sequência, preparando essa equipe, pra que no dia 12 ali, esses atletas, algum desses atletas possa estar agradando esses empresários, até mesmo o diretor que vai estar presente ali, nesse jogo ali no CT Bolão, em Mirassol, onde eu disse pra você que o seu Carlos Alberto vai estar ali com os amigos dele, dos clubes ali, presente, e tem a gente que está trabalhando pra isso. E eu entreguei nas mãos da diretoria, e tenho boas, sim, é, eu tenho boas, é, que possa sair algo aí pra mim, é, continuar com a minha permanência aqui no Trajago Esporte Clube. Olha só, eu costumo dizer, é, o exemplo disso aí é o time do Cuiabá. Inclusive, ontem eu estava no restaurante, encontrei torcedores do Cuiabá, que estão aqui em Três Lagoas, e era da capital Mato Grossense, estão aqui em Três Lagoas, toda a família uniformizada com a camiseta oficial do Cuiabá. A cidade abraçou o time, os empresários abraçaram o time, e hoje o Cuiabá, pra diferença de Mato Grosso do Sul, está com o time na Série A do brasileiro. E Mato Grosso do Sul? Cadê o time do Mato Grosso do Sul? Não tem nenhum. Por isso que eu chamei hoje aqui o Pastor Renato pra fazer essa entrevista, pra chamar a atenção da classe empresariada de toda Três Lagoas. É difícil pra um empresário? É difícil, a gente sabe da realidade econômica que o país está vivendo. Mas se todo mundo se abraçar, é aquela velha frase, né? Juntos somos mais fortes. Ou então, se todo mundo se abraçar e ajudar, abraçar a causa do único time da nossa cidade, gente, único time, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar o pensamento de revelar atleta pra se transformar realmente aí numa equipe que vai brigar no futuro aí, por títulos, tanto do estadual quanto do nacional. Se eu estiver falando uma besteira, pelo amor de Deus, gente, vocês me mandam aqui falar, ó, se você é uma besteira, se abraçar aqui e larga a mão, que esse time não vai, esse time não dá nada. Mas eu estou chamando, conclamando a classe empresariada pra gente manter esse homem aqui em Três Lagoas, que o trabalho dele é bem feito, é um trabalho excepcional. Como eu disse agora há pouco, trabalhar com essa garotada, colocar essa garotada no eixo, fazer desses meninos aí cidadãos, homens que no futuro poderão representar a nossa cidade, não só no futebol, de repente dali do time vai sair um médico, sai um advogado, um policial militar, sai, enfim, são garotos que precisam do trabalho do pastor Renato. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui, o RCN Esportes sempre está de portas abertas, espero realmente, fico na torcida pra que o senhor permaneça no time. Eu que agradeço, coloco também a sua disposição e quero dizer também, em nome da diretoria do Três Lagoas Esporte Clube, estão trabalhando, tá, Israel? Estão correndo atrás, aí você sabe disso, você também tem acompanhado. Estamos aí na torcida, né? Que o trabalho venha a ser reconhecido e o que mais me alegra é ver a alegria dos atletas, né? Quando ele chega em campo, você vê ali aquela descontração e a alegria dos atletas. Eu creio que vamos dar continuação nesse trabalho. Tá certo, professor. Na câmera três, diretor. Bom, meio dia e quarenta e nove já, rapaz. Olha, passando o tempo aqui. Pastor, novamente muito obrigado. Galera, amanhã é terça-feira de carnaval, hein? Cuidado, calma aí, pisa no freio. Dia da manhã é ainda dia da manhã, hein? Não vai querer exagerar hoje, não. Deixa eu mandar um abraço pro Donizete, acabou de me lembrar aqui. Um abraço pra você, Donizete, é toda a diretoria do Três Lagoas Esporte Clube. Chegou a hora, filho. Até amanhã. Tchau. CN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809.